Durante anos, o que antes era entregue ao lixo, aos ratos e baratas, hoje deu lugar a um jardim com flores. Tudo isso porque os moradores da rua Goiás, que fica no bairro do Salgado, aqui em Caruaru, decidiram transformar o lugar. No início a ideia era o seguinte, aqui antigamente onde nós estamos agora é um lixão enorme. O que você pensar de lixo tinha aqui dentro. Então, eu conversando com o nosso vizinho aqui, aí a gente tentou assim, vamos aproveitar. Quando a prefeitura limpar, a gente tem que cercar logo e plantar, porque evita ajustamento do pessoal colocar lixo. E foi o que aconteceu. A iniciativa começou em maio deste ano. Aqui, o cenário era de muito lixo e animais peçonhentos. Hoje, o local foi transformado em um jardim que acabou unindo a população em prol de uma boa causa. Estão aceitando mais um pouco, porque a gente sempre está em cima, está a turma toda em cima, entendeu? Aí sempre a gente está limpando, está ajeitando, está conversando. Eles têm de reconhecer que isso aqui tem de acabar, né? Melhor do que o lixão são as plantinhas. Com certeza. Todos os dias, a vizinhança se reveza para adubar, aguar e cuidar de cada espécie de muda plantada aqui. Tem gente que vem, pega, todos os moradores. A gente pega, quer dizer assim, a maioria, né? Era um lixo muito horrível, muito grande mesmo. De acordo com o secretário executivo de serviços públicos, depois que os moradores começaram o jardim, foi feito um levantamento de bairros que podem receber o mesmo projeto aqui em Caruaru. Isso, o levantamento, nós já fizemos. Nós temos uma extensão de pontos que é colocado em túlio e lixo na região de Caruaru. Tanto na zona rural como na zona urbana, de áreas públicas aqui na cidade de Caruaru. Então, esse levantamento está em mãos. A primeira etapa foi realmente essa implantação aqui na Rua Goiás, que era uma área realmente muito complicada, com muito lixo, muito entulho. E é uma área muito extensa. Então, a gente começou a fazer essas instalações para verificar o resultado. Então, é mais um experimento da Secretaria de Serviços Públicos para verificar como vai ser essa recepção pela população, como vai ser o trabalho também em parceria com a população aqui da região, para que eles consigam manter o espaço que também é deles. Além disso, uma das principais maneiras de não acumular o lixo é conscientizando a população. A população se comprometeu em fazer toda a manutenção do local, aguando as plantas e evitando colocar lixo na região. Então, é um projeto que a gente tende a estender para todo o município, toda a região que tem um ponto de lixo em locais públicos, em terrenos públicos. A gente vai fazer uma melhoria no local, colocando pneus, mudas, para em parceria com a população evitar de colocar lixo nessa região.